Oi gente, uma dica do Minuto Ciência. Eu estou aqui com o Lucas, que faz parte da empresa Júnior aqui do Instituto de Biocentro da Unesc e ele vai falar um pouquinho sobre um evento que vai ser realizado aqui em Botucatu. Olá Adriane, obrigada pela oportunidade. Como foi dito, meu nome é Lucas, eu sou da IPB Júnior. Nós recentemente estabelecemos uma parceria com o Suzano, uma das maiores empresas de papel e sorinose. Ela está vindo aqui para Botucatu para realizar um evento chamado Pint of Career. Dia 11 de setembro, 19 horas até a meia-noite no Villa Blues, a entrada é franca com 2 kg de alimento. A Suzano vai trazer vários representantes de diversas áreas da empresa para conversar com todos vocês. A entrada é aberta para todo o público, porém é direcional do público universitário preferencialmente. Me fala uma coisa, vai ser lá no Villa Blues, então vai rolar alguma música, uma banda? Exatamente, vai ter uma bebidinha, vai ter uma banda de blues, rock, para todo o público que gosta da área. Que legal, então a ideia é assim, quando você for para uma cervejinha, você conversa sobre ciência e carreira. Exatamente, então a gente está se relacionando com várias pessoas da empresa ao mesmo tempo e crescendo profissionalmente e pessoalmente também. Que legal, obrigada Lucas, participem, fica a dica.